Chacalacalacagui Chacalacalacagui Sexualidade, amor e verdade Cara no salão e vai trabalhar comigo Essa dança aqui te que aprendi Vou te ensinar No swing da guitarra Vem comigo de carona Vamos já pegar No formolte pesado Pode se dançar Essa dança aqui te que aprendi Vou te ensinar No swing da guitarra Vem comigo de carona Vamos já pegar No formolte pesado Pode se dançar Já fez a cintura, gira, girou Pai do núcleo lá e pra cá A dança e loucura me conquistou É o amor que se espalha no ar Vem dança e gritando esse som Que vem vir a geral Uau, legal!